Esse vídeo especial da Supercopa é um oferecimento Estrela Bet Sábado tem Supercopa, Flamengo e Palmeiras Palmeiras e Flamengo se enfrentam em mais uma final eletrizante E também é dia de você fazer aquela sua fezinha no site da Estrela Hora de fazer o seu primeiro depósito, utilizar o cupom CAMISA10 E aí você pode ganhar até 200 reais em bônus Então tá esperando o que? Aproveita a final e também faz aquela sua fezinha Pra lembrar que o site é proibido pra menores de 18 anos e também jogue sempre com muita responsabilidade Lá na Estrela Bet é assim, jogou, brilhou A história da Supercopa do Brasil Sábado teremos mais uma vez a final da Supercopa E Flamengo e Palmeiras se enfrentam pela segunda vez na história do torneio Mas você sabe quais foram as finais que já aconteceram na história da Supercopa? Você lembra quando foi criado o torneio? Ou também quais foram os campeões? Então fica ligado que eu vou te contar Meu nome é Alvin e bora pro vídeo No vídeo de hoje eu vou te pedir pra deixar o seu like A gente queria pelo menos aí 500 likes Pra gente poder continuar falando sobre as histórias dos torneios alternativos pelo Brasil A Supercopa do Brasil é o torneio nacional que reúne o campeão do Campeonato Brasileiro E também o campeão da Copa do Brasil Na Europa esse já é um formato muito tradicional E aqui no Brasil ele se deu a partir da criação da Copa do Brasil em 1989 E aí a CBF teve a ideia de fazer em 1990 a primeira Supercopa da história Mas pra contar a história da primeira edição da Supercopa A gente precisa voltar ao ano de 1989 Naquele ano Vasco e São Paulo decidiram o Campeonato Brasileiro E o Cruz Maltino venceu o jogo por 1x0 com gol de Sorato E assim o Gigante da Colina garantiu a sua vaga na final da Supercopa do ano de 90 Naquele ano inclusive tivemos a primeira Copa do Brasil da história Na final o Grêmio enfrentou o Esporte Primeiro jogo 0x0 e no jogo de volta vitória do Tricolor Gaúcho Por 2x1 o título garantido e também vaga na Supercopa A Supercopa seria realizada em uma data específica do calendário da CBF de 1990 Mas a CBF reparou que o calendário ficaria inchado demais E teve uma ideia um pouco esquisita Mas também pode ser chamada de genial né Simplesmente a CBF fez com que a final da Supercopa Fossem os dois jogos válidos pela Copa Libertadores da América Mas como assim Alvin? É isso mesmo galera Grêmio e Vasco se enfrentariam no mesmo grupo da Copa Libertadores Ainda assim a CBF colocou valendo que aqueles dois jogos da Libertadores Seriam os dois jogos da final da Supercopa de ida e volta Grêmio venceu o primeiro jogo por 2x0 em Porto Alegre E na volta um 0x0 Que deu ao Grêmio o título da Supercopa E também os pontos válidos pela Copa Libertadores da América Acabou que obviamente o principal objetivo dos clubes naqueles dois jogos Foram os pontos válidos pra Libertadores E a Supercopa ficou lá em segundo plano Mas valeu o título do time do Grêmio né E no final já dá pra perceber que existem coisas Que só acontecem no futebol brasileiro Ainda bem que parece que as coisas estão evoluindo por aqui A segunda edição da Supercopa aconteceu em 1991 Reunindo os campeões nacionais do ano de 1990 No Brasileirão o grande campeão foi o Corinthians Que bateu o seu rival São Paulo nos dois jogos da final Já na Copa do Brasil o campeão foi o Flamengo Que bateu o Goiás e marcou o encontro das duas maiores torcidas Na final da Supercopa do Brasil de 1991 Apesar da Supercopa do Brasil nesse ano ter reunido as duas maiores torcidas do Brasil O estádio do Morumbi estava vazio Pra ver Neto fazer o gol do título e dar o troféu ao time do Corinthians Naquela época a Supercopa do Brasil ainda não era vista com bons olhos Tanto pelos patrocinadores quanto pelos torcedores Por esses motivos de calendário, os torcedores não terem tanto interesse E os patrocinadores também olharem torto pra competição A CBF simplesmente decidiu acabar com o torneio A Supercopa do Brasil ficou de fora do calendário da CBF durante 28 anos E acabou retornando no ano de 2020 A questão é que a CBF percebeu que na Europa as Supercopas continuam a todo vapor Enchendo o cofre dos clubes e também das federações E aí foi decidido que o torneio estaria de volta Pra contar sobre o grande retorno da Supercopa temos que voltar para o ano de 2019 No Brasileirão tivemos o campeão Flamengo Com o absurdo time de Jorge Jesus que perdeu apenas 4 jogos na competição Fez 90 pontos e absurdos e incríveis 86 gols na competição Já na Copa do Brasil deu o Atlético Paranaense Furacão inclusive que eliminou o próprio Flamengo na Copa do Brasil nas quartas de final dos pênaltis Junto com o título o Furacão ganhou passagem carimbada Pra poder ir pra final enfrentar o Flamengo na Supercopa do Brasil Na final da Supercopa a partida impecável do rubro negro Cariópico Que venceu por 3 a 0 o Atlético Paranaense Com gols de Bruno Henrique, Gabriel Barbosa e Arrascaeta Em sua segunda final de Supercopa o Flamengo conseguia aí o seu primeiro título Chegamos a final da Supercopa de 2021 Obviamente reunindo os vencedores do torneio de 2020 Brasileirão o campeão foi o Flamengo E diferente do time de 2019 de Jorge Jesus Dessa vez o título foi conquistado no desespero Não só na última rodada como no último minuto e com ajuda externa A verdade é que até hoje em tom de brincadeira Torcedores do Flamengo colocam esse título na conta de Cássio Goleirão do Corinthians Já na Copa do Brasil não teve tanto drama assim Já que o Palmeiras meteu 3 a 0 no Grêmio no placar agregado Primeiro jogo na Arena do Grêmio, vitória de 1 a 0 com gol de Gustavo Gomes Já no jogo de volta no Allianz Parque, Palmeiras venceu por 2 a 0 Tivemos drama no Brasileirão, tranquilidade do Palmeiras na Copa do Brasil E muita emoção na final da Supercopa Contando a história e o resumo do jogo Com um minuto de partida, Rafael Veiga abriu o placar O Flamengo empatou aos 23 com um Gabigol E virou o jogo aos 48 ainda do primeiro tempo com um gol de Arrascaeta Rafael Veiga empatou de pênalti no segundo tempo após Rodrigo Caio puxar a camisa de Rony E a partida foi para os pênaltis Nos pênaltis disputa fantástica, um show de Everton e Diego Alves Depois de muita disputa em campo, claramente deu pra ver Que a Supercopa do Brasil voltou a ser valorizada Com vitória de 6 a 5 do Flamengo nos pênaltis e o título garantido Como já falamos por aqui, a Supercopa do Brasil parou de acontecer em 1991 E voltou em 2020, por isso tivemos apenas 5 edições dela E na última tivemos um fato inédito O time campeão do Campeonato Brasileiro também foi o campeão da Copa do Brasil E agora CBF, o que fazer? Galo teve um ano irretocável e foi campeão com 84 pontos Seguido pelo vice-campeão Flamengo que ficou com 71 pontos Na Copa do Brasil, vitória tranquila, sem muita dor de cabeça Uma vitória por 4 a 0 no Mineirão E depois outra vitória por 2 a 1 na Arena da Baixada Com o mesmo time campeão das duas competições, no regulamento da CBF e da Supercopa Já estava ali estipulado o que aconteceria Se o mesmo time fosse campeão da Copa do Brasil e também do Brasileirão Ele enfrentaria o vice-campeão do torneio de pontos corridos E assim foi Atlético Mineiro e Flamengo se enfrentaram na final da Supercopa Em jogo eletrizante e de muitas reviravoltas Um empate em 2 a 2 E depois uma disputa de pênaltis absurda entre Flamengo e Atlético Paranaense Onde todos os jogadores bateram pênaltis Inclusive os goleiros A disputa de pênaltis acabou em 8 a 7 para o Galo Que levou o título Essa semana teremos mais uma final de Supercopa do Brasil E a curiosidade é que veremos mais uma vez o Flamengo por lá né De 6 finais de Supercopa na história do futebol brasileiro O Flamengo chegou em 5 Dessa vez pela segunda vez contra o Palmeiras Primeira vez deu o Flamengo E agora, o que será que vai acontecer? Vai dar Palmeiras ou vai dar Flamengo? Deixe sua resposta aqui nos comentários Pois ela é muito importante pra gente Você que nos assistiu pela primeira vez e gostou do conteúdo Não esquece de deixar o seu like E também ativar o sininho Pra quando tiver vídeo novo por aqui O YouTube te avisar Você que já nos assiste Muito obrigado pela sua presença Meu nome é Alvin E até a próxima Tchau 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 Tchau